Música Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos chegando aqui no cemitério e aí vamos resolver um problema não, uma soluçãozinha aqui que é da sepultura da minha avó, a gente vamos fazer lá o jazeiro dela, fazer uma coisa bem interessante, como eu falei no vídeo anterior, minha avó faleceu já faz um ano atrás e minha avó foi uma pessoa muito querida, me criou, me deu tudo o que eu precisei, me deu assistência, me apoiou por outras coisas. Então chegamos aqui no cemitério, vou falar com o rapaz aqui que tá responsável por fazer a sepultura dela, espere só um pouquinho aí galera, quando tu conversa com a esposa dele tá aqui, ele não tá não, quando ele tá aqui dá pra ver a moto dele aqui, aguenta um minutinho aí, beleza? E aí já volto. documento já entregue, bota só a foto da minha velha, e agora vamos se mandar lá pra empresa. e aí vamos lá. Pula, 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 caramba. Evocado aqui é o parque da Aruma, só que aqui tem três cemitérios, tem Aparecida, não sei mais o que, não sei mais quantas. Não é bem, é imenso o cemitério aqui, é muito grande. Então é isso aí. Um dos problemas já tá quase resolvido, já foi entregue os documentos, já tô enviando a foto pra ele. A mensagem vai ficar lá no jazigo dela, já tá lá com ele. Pagamos já uma parte do serviço dele e falta outra parte. A outra parte vai ser paga depois que ele terminar o serviço lá da vovó. Aí, até o dia dos finais já vai tá pronto, vai dar pra família ir lá, visitar a turma da vovó e outras coisas. Entendeu? A gente não deixa jogado não. A vovó merece esse respeito, né? Merece todo esse carinho por tudo que ela fez pelos netos, pelos filhos e ela merece realmente essa atençãozinha depois que ela faleceu. A gente ficar de lembrança ali, sempre lá. Às vezes eu vou aí, troco uma ideia com ela e sai fora. Firmeza, galera? Então estamos aqui na Estrada do Turismo. Peço aí que Deus abençoe cada um de vocês mesmo. Muito obrigado aí pelo apoio. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Um forte abraço e... Como diz o Mike, né? Chama que é nóis! Valeu, galera! Forte abraço e Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Se cuidem sempre, falou? Valeu! Tchau, tchau!